Muito boa tarde! O Tarde Demais está começando ao vivo! Nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, véspera de feriado, dia de brincar com a gente aqui no Cara Coringa. É um game onde ganha vantagem quem está antenado na vida dos famosos e principalmente quem tem facilidade para guardar fisionomias. Vamos lá, gente! Para jogar o Cara Coringa com a gente, hoje nós vamos receber um cara que é gente boa demais, é um gestor de um restaurante e olha só, ele está aqui na hora do almoço. O que será que ele fez? Vem para cá, Roger Gentil! Boa tarde! Boa tarde, Flávio! Tudo bem, meu querido? Tudo bem, rapaz! Estamos juntos! Estamos juntos, meu querido! Fica à vontade aí, vamos bater um papinho antes do jogo começar. Pode ser? Pode ser. Ô, ô, peraí, você trabalha em restaurante? Restaurante. Mas o restaurante na hora do almoço está servindo o almoço lá. Está com a equipe lá todo vapor. E você está aqui. Separei esse tempo para estar aqui. Prazer. Coisa boa, que coisa boa, obrigado. Agora, vem falar uma coisa, trabalhar em restaurante, eu imagino que o restaurante, padaria, né, esse tipo de estabelecimentos, né, que mexem com alimentos, que mexem com o público, com horários, deve ser uma rotina muito puxada, né, não? Em geral, se tem uma coisa que você vai ouvir da boca de alguém que administra um restaurante, é que é trampo, é corrido. É, o que mais? Restaurante, padaria. O dono da padaria, né, que tem que começar cedo, porque seis horas já tem gente querendo comer pão, não é? É. E vocês também, pra fazer o tanto de comida que fazem, pra servir as pessoas na hora do almoço, precisam estar lá desde cedo. Bem cedo, bem cedo, corrido, tudo com meta, com pressão, faz parte da rotina de quem trabalha nesse segmento. Muito bem, manda um abraço pro pessoal que tá trabalhando lá. Tá, toda a equipe do Garfo Dourado aí, um grande abraço. Muito bem, agora é o seguinte, você tava me contando, que até por conta do trabalho puxado que você tem, nem sempre você consegue ver televisão, ou ver, ou assistir muito tempo a televisão, mas hoje você trouxe uma ajuda. Não, sem ela, sem ela, eu nem viria. Eu trouxe uma equipe forte aí, uma pessoa forte. Eu diria que fortíssima. Fortíssima. Não é não? É a Sofia. Sofia. Oi, Sofia, tudo bem? Sim. Você é filha do Roger? Você tem quantos anos? Sete. Quanto que é seu aniversário? Dia 1 de dezembro. Tá chegando, hein? Vai fazer oito anos, hein? E ela tá confiante. Tá confiante? Tá confiante. Ô, Sofia, você vai ajudar seu pai? Vou. Você conhece bastante, assim, os artistas, as pessoas, desenho. Nossa, demais. Demais? Então, eu acho que você fez a estratégia correta de trazer a sua filha pro jogo. Falou, nós vamos levar o troféu. Vamos, aqui é o troféu. Esse aqui é o troféu. O objetivo do dia é levar o troféu tarde demais pra casa. Ó, não é fácil, tá, gente? Eu imagino. Mas é possível e nós vamos estar aqui na torcida pra que tudo dê certo. Vamos lá, então? Vamos lá. Ô, Roger, pode se posicionar ali na marquinha do nosso cara, a Coringa, que eu vou conversar rapidinho com o pessoal de casa. Porque agora nós vamos jogar o cara, a Coringa. Você vai ver, Roger, 20 pessoas muito famosas passando bem rápido na sua frente. A Sofia também. Fica de olho, hein, Sofia? Vou ajudar ele a fazer ponto. Você vai ajudar ele a fazer ponto. É isso aí. Você só tem que me dizer o nome das pessoas que você conseguir identificar. Cada uma delas tem uma pontuação. E se você fizer 30 pontos, pelo menos, você já vai levar o troféu. Senão a gente conversa depois pra eu te fazer uma proposta. Combinado? Combinado. E você de casa, é só jogar com a gente. Lembrando que na primeira rodada os rostos vão passar muito rapidamente. Então, fica atento no telão, Roger. Fica atento no telão, Sofia. Porque a primeira rodada do cara, a Coringa, está no ar. E aí, quem quer começar falando? Eu. Pode falar. O Pica-Pau. Pera aí que a Sofia viu o Pica-Pau. O que mais? Ana Castela. Ana Castela? Eu vi o Pondé. O Pondé? Luiz Pondé, boa. Jojo Toddynho. Você viu a Jojo Toddynho? Eu também. Você viu a Jojo Toddynho? Sim. Jojo Toddynho. Michael Jackson. Michael Jackson? Que isso? Foi muito bem. Já viram tantas pessoas na primeira rodada. Mais alguém? Você viu, senhor? A gente vai ver de novo. Pode ver de novo? Pode. Vamos pra segunda rodada? Vamos. Eu vi o Chororó também. Chororó. É o Chitãozinho. Ih, caramba. Mas você falou Chororó. Eu acho que vale o Chororó. Vale. Vamos pra segunda rodada. Agora um pouquinho mais devagar. Eu acho que essa dupla aqui vai arrebentar hoje. Põe aí. Vamos ver. Eu vi o Cachorro do Mickey. O Cachorro do Mickey. Pluto. Pluto. Boa. Eu vi o Daniel. Você viu o Daniel. Cantor Daniel. Boa. O Sérgio Reis. Sérgio Reis. Grande Sérgio Reis. Nossa. Eu vi o Luan Santana. Você viu o Luan Santana? Você viu o Luan Santana, Sofia? É o Luan Santana. A minha ajudante aí tá fraquinha. Que isso, gente? Olha a discussão de relação. Mais alguém? Eu vi um repórter que eu conheço. Ai, meu Deus do céu. E não lembro o nome dele. Vamos pra terceira rodada? Vamos lá. Ainda tem a terceira rodada. Não é tão difícil assim. Ó, a terceira rodada é a mais lenta de todas, mas é a última, tá? É a última chance que vocês têm de ver. Combinado? Tá. Combinado. Então, coloca no ar a última rodada. A rodada mais lenta do Cara Coringa. Põe aí. Eu acho que eu vi o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, cantor? É. Muito bem. Roberto Carlos. O Paulo Maluf. O Paulo Maluf? Vamos colocar o Paulo Maluf aqui. Eu tinha visto um aqui que eu esqueci. Lima Duarte. Lima Duarte. Que isso? Ah, eu esqueci um, só que eu tinha visto. Mais alguém? Lembra aí. Calma, calma. Lembra aí, Sofia. Foi quase. Eu acho... Eu vi mais uma pessoa que eu sei quem que é, gente. Tem muita gente de vários trabalhos. A Palmirinha. Palmirinha? Palmirinha? Palmirinha Onofre? Eu acho que eu vi a nossa senhorinha. Palmirinha. Senhorinha. Eu vi uma senhorinha também. Só que pra mim ela parece a Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth. Vamos colocar. Vai que aparece a Rainha Elizabeth aí, ó. Você fez ponto se aparecer. Rainha Elizabeth. Mais alguém? A gente fecha a primeira rodada. Ai, meu Deus. Você podia quebrar o galho aí, né? Eu vi uma atriz que eu sei o nome do filme que ela fez. Uma linda mulher. Uma linda mulher. Ai, cara. O Var, posso ajudar? Acho que não, né? Eu posso ajudar, Var? Cadê o Var? Não, não pode ajudar, não. Ah lá, o Var não deixa. Olha isso. O Var... Finalizada a primeira rodada. Então vem pra cá, Roger. Pode ficar aqui, Roger. Que agora chegou a hora da gente saber como é que foi a sua apontação. Pode ficar aqui bem no cantinho da tela. Que nós vamos ver juntos aqui. Vamos lá. Quais foram os artistas que vocês identificaram? Quantos pontos vale cada um deles? E se vocês vão fazer os 30 pontos, que é o que a gente precisa pra levar o troféu já na primeira fase. Coloca aí. Quem foi o primeiro que apareceu? O Chororó. Chororó, vocês falaram. E valia um ponto o Chororó. Já tem um ponto na poupança. Quem foi o segundo rosto que apareceu? O Pluto. Olha lá. O Pluto da Sofia viu de cara, né? E o Pluto valia dois pontos. Tá bom demais esse começo. Quem foi o terceiro rosto que apareceu? Esse você viu. Esse eu vi. Palminhinha Onofre. Nossa, que lindíssima. É essa que eu achava que era a Rainha Elizabeth. Parecia. Não era a Rainha Elizabeth. Mas eu acertei. Que saudade da Palmirinha, né gente? Pois é. Muito bem. O próximo rosto vocês não falaram, não identificaram. Quem é? Vamos ver. Bárbara Paz. É difícil. Um pouquinho mais difícil. A atriz Bárbara Paz. Vencedora da primeira casa dos artistas aqui do SBT. Valia dois pontos. Esse nós perdemos. Não tem problema. O próximo rosto. Quem que foi? Vamos ver. Nem olhando assim. Eu sabia, hein? Nem olhando assim. Sonia Lima? Sonia Lima. Olha só. Pois então. Sonia Lima valia três pontos. Vocês não falaram. O próximo rosto você viu. Vamos ver quem era. Aí. Michael Jackson. Esse é o Michael Jackson? E ainda colocaram essa foto. Uma foto do Michael Jackson criança. Valendo um pontinho. A Sofia não ia saber nunca. Não ia. Já são seis pontos aqui acumulados pra vocês na primeira fase. O próximo rosto. Ah, esse daí. Sem chance. Difícil demais. Tanto que valia quatro pontos. A gente tá falando da Tarsila do Amaral. Ah, não. Ah, eu sabia esse nome. Eu já ouvi esse nome. Na escola. Na escola, provavelmente. Eu já ouvi esse nome. Nas aulas de artes. Tarsila do Amaral, já ouvi. Mas passamos a Tarsila do Amaral. O próximo rosto que apareceu. Vamos ver. Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt. Famosíssimo. Vocês não identificaram. Mas agora entrou uma onda boa aqui. Quer ver só? Próximo rosto. Quem que era? Eu vi. Jojo Toddynho. Maravilhosa. Valendo quantos? Dois pontos a Jojo Toddynho. Você já tem oito. Tá indo muito bem. O próximo rosto que apareceu, a Sofia gritou rapidinho. Olha só. Ana Castela. Ana Castela. Você gosta da Ana Castela, Sofinha? Essa eu não sabia. Não ouço. Não ouve. Mas se eu sei a cara dela. Mas se eu sei a cara. Muito bem. Valendo um ponto. O importante é isso. O importante é isso. Você disse tudo. Você disse tudo, Sofia. Já são nove pontos. Vamos seguir. Quem foi o próximo rosto que apareceu? Muito fácil. Acertamos também. Acertamos? Como que é? Sofia não sabia não. É o Daniel. Daniel? Nossa, grande Daniel. O queridíssimo Daniel. O próximo rosto. Esse você, ó. Esse você foi certeiro. Paulo Maluf. Valendo três pontos. Olha. Três pontinhos. Vamos colocar aqui. Já são 14 pontos na poupança. Agora, lembra que você falou assim? Nossa, apareceu um jornalista, um repórter. Que eu sei quem é. Mas não está me vendo. O nome não está me aparecendo aqui na memória agora. Coloca aí. Vamos ver se agora aparece. Ainda não. Ainda não? Pelo menos é só dois pontos, né? É, exatamente. Valia dois pontos. Não lembra? Não lembro. É o super Carlos Nascimento. Carlos Nascimento. Carlos Nascimento. Valia dois pontos. O próximo você também falou. Nossa, eu sei o nome do filme. Uma linda mulher, mas o nome dela eu não lembro. A gente precisa assistir um jornal. Só pode. Mesmo mais TV e televisão. Três pontos nós perdemos aqui, ó. E agora? Vinha na minha cabeça o nome da Sheryl Stone. Não, é a Julia Roberts. Julia Roberts. Julia Roberts valendo três pontinhos. Não, vocês não ganharam. Mas agora a onda boa voltou. Próximo rosto. Quem era? Luiz Felipe Pondé. Você falou. São dois pontos aqui que levam vocês a 16. Temos que chegar no 30. Meu Deus, acho que a gente não conseguiu, hein? Será? Eu acho que a gente não conseguiu. Próximo rosto. Quem era? Luan Santana. Foi falado por vocês. Só não lembro quem falou. Já são 17 pontos. Mais um rosto. Esse o Roger falou. Lima Duarte. Também não tem como olhar para o Lima Duarte e não identificar o Lima Duarte. 18 pontos. Próximo rosto. Sérgio Reis. Dois pontos. Esse por isso é o Roberto Carlos. Ah, era esse que você falou que era o Roberto? Ainda bem que o seu pai falou que era o Sérgio Reis. Muito bem. São, aqui nas minhas continhas, 20 pontos, 20 pontos, 20 pontos. Agora esse valia bastante, mas era difícil mesmo. Qual que é o próximo rosto? Quanto mais difícil, mais pontos valem. Quatro pontos? Lembra? Essa eu não sei. Não? Evita Peron. Essa o meu pai ia acertar. Por que você foi acertar? Ele gosta da música. Ah, aquela da Argentina, né? É. Não chore, escondido. Ele devia estar aqui no meu lugar, então. É, meu Deus do céu. Mas o último rosto vocês acertaram, porque era quem? Era o pica-pau. Muito fácil. Pica-pau valia... Muito fácil. Pica-pau valia um pontinho pica-pau. Ou seja, vocês fizeram 21 pontos. Tá sentindo... Tô sentindo a onda boa. Vamos bater um papo aqui. 21 pontos. Ó, 21 pontos correspondem a menos do que 30. Então, na primeira fase, vocês não levaram o troféu. Mas há uma possibilidade ainda. E aí, eu preciso fazer uma proposta pra vocês. Jogo do milhão. Jogo do milhão. Exatamente. E aí, vocês cheguem à conclusão e ao que vocês quiserem fazer. Qual é a proposta? 21 pontos. Se vocês quiserem, nós vamos pegar esses 21 pontos e nós vamos guardar num ranking. E lá em dezembro, as duas pessoas que tiverem mais pontos nesse ranking voltam e disputam um troféu. Com os 21 pontos que vocês têm. Corre o risco de vocês não ficarem entre os dois primeiros e não voltarem em dezembro. Agora, se vocês quiserem, vocês abrem mão dos 21 pontos. Vocês ficam com zero e tentam a cara coringa, que é um rosto só, no segundo bloco deste programa. E este rosto, somente este rosto, vale 30 pontos. Acertou, levou o troféu. Ainda hoje. O que vocês querem fazer? Tentar ainda hoje ou tentar voltar em dezembro? Pode bater um papo com a sua filha ali. O que você me disse, Sô? Vem cá, né? Fala pra mim. Quer tentar hoje? Um rosto? E só, Sofia, um rosto que vale 30 pontos. Acertou quem é, ganha o troféu. É zero de possibilidade pra gente acertar. Não, lógico que não. Será? Mas em dezembro a gente não pode ficar um rosto por um mês. É, exato. Mas alguém pode ganhar até lá. Corre o risco. Ou vocês colocam 21 pontos e tentam voltar em dezembro, ou vocês abrem mão de tudo e tentam a cara coringa no segundo bloco do programa. E agora? E aí esse troféu pode ir hoje pra casa de vocês. Vamos tentar? Coragem. Ai, não sei. Vamos tentar. Ai, amor. O Caio tomou a decisão. Vamos tentar? Vamos tentar. Então, abre mão dos 21 pontos. Abre mão. Eu confio na minha parceira. Meu Deus do céu. Então, vocês vão a zero. Vocês perderam os 21 pontos. Vocês não têm mais pontos. Mas a cara coringa, a última cara, o último rosto que vai aparecer neste programa, se vocês acertarem, vocês levam o troféu. Combinado? Combinado. Então, sabe o que a gente vai fazer agora? Decisão tomada. Foi um momento difícil, não foi, Sofia? Muito. Muito difícil esse momento. Mas nós vamos tomar uma água. Nós vamos dar uma respirada. Porque a super cara coringa, a gente vai conferir daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta ao vivo com o nosso Tarde Demais, aqui no SBT Interior. Ai, meu Deus. Com o coração na mão. Que Roger, Sofia, vocês abriram mão dos pontos. Vocês têm zero. Mas vocês vão pra cara coringa. Um rosto que vale 30 pontos. Estão preparados? Preparadíssimo. Agora tem que estar. Não tem mais volta. Eu nasci com parada. Eita, eu gostei dessa Sofia. Parabéns, viu? A sua filha é maravilhosa. Se o Raul Gil descobrir, leva lá pra gente. Ô, Roger, pode ir pra Marquinha lá, porque você vai jogar a cara coringa da Marquinha. De frente pro telão. Queridos, esse é o ápice do negócio. Vai aparecer um rosto. Vocês podem olhar tranquilamente, que depois a gente vai ter um tempinho pra vocês tentarem adivinhar. Tá bom? Valendo 30 pontos. Valendo o troféu do Tarde Demais. Quem é essa pessoa? Põe na tela. Você escolheu a cara coringa. Você teve coragem. Valendo um troféu do Tarde Demais. Quem é essa pessoa? Quem é? Quem é, gente? Quem é essa pessoa? Não, não, não. Eu não conheço. Roger, pelo amor de Deus, eu sei quem que é. Vai, pensa, vai. Por favor. Filho, eu sei quem que é. Só que me fugiu o nome. Tenta, tenta. Pessoal do Switcher, se puder frisar só a fotinha, vem pra cá, Roger. Vem pra cá. Pelo amor de Deus. Ele se tem que lembrar, não sei. Agora, agora a sorte é nas suas mãos, por quê? Vixe! A Sofia já não vai saber quem é. Tá nas suas mãos. Você olhou e falou, nossa, eu acho que eu sei quem é, mas não lembro da onde. Não, eu lembro da onde. Você lembra da onde? Eu lembro da onde. Da onde? Você não ia dar uma dica? Dica? Olha ela aí, olha ela aí, valendo 30 pontos. Ô, Var, pode dar dica? Só dessa vez, Flávio. Olha, Sofia, você tá conseguindo milagres aqui, hein? A dica é, vamos pensar. Esta mulher que está na tela, ela já foi casada com o Belo. Com o cantor Belo. Exatamente. O cantor Belo. Senta lá com a sua filha. Vai lá, senta lá com ela. Pensa vocês dois juntos. Tem mais um minutinho pra vocês pensarem. Ela tá aí atrás de vocês, ó. Quem é essa mulher que tá aí atrás? Respira. Já vi ela dançando nas passarelas do carnaval. Exatamente. Rainha de carnaval. De bateria. Ai, eu vou até o final, gente. Quando eles falarem certo, eu vou dar essa chance pra eles. Casada com o Belo, ela foi. Olha pra lá. Lembra. Vai, respira. Vai acabar o tempo. Vamos ver o coração da mão. Infelizmente vai acabar o tempo. Como é que tá aí, Var, o tempo? Vai acabar? Ai, acabou o tempo. Mentira. Infelizmente... Ai, gente, que tri... Vem pra cá vocês dois. Vamos encerrar aqui juntos. A cara coringa de hoje, que valia o troféu. Vou mostrar pra ele aqui, ó. Ele vai falar. Agora vai vir na sua cabeça. Vai. Olha aqui. Viviane Araújo. Viviane Araújo. Grande. Uma das grandes do carnaval aqui do nosso país. Queridos, foi um prazer enorme ter vocês aqui. Prazer foi nosso. Ó, vamos fazer uma coisa? Eu quero que você volte só você aqui pra jogar um outro jogo do nosso programa e tentar ganhar o troféu. Você vem? Vem. Vai aqui então. Aê, está confirmado. Vamos ter ela lá de volta. O Tardimais está terminando. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A gente volta amanhã com o Jogo da Memória. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri